O que vê bem? O general Tomás, ele fez uma declaração, falou, olha, a maioria das Forças Armadas não gostaram, mas o Lula foi eleito. E é verdade, a maioria das Forças Armadas, eu não tenho dúvida disso, não fiz nenhuma pesquisa, mas não tenho dúvida não, votou no Bolsonaro, a grande maioria. Muitos viam no governo do Bolsonaro uma oportunidade até de ascensão na carreira, de ocupar cargos civis, de participar do governo em outros ministérios que não o Ministério da Defesa. Então tinha toda essa expectativa, eles sentiam uma valorização dos militares. Agora, daí, de votar no Bolsonaro para participar de uma articulação golpista, o passo é bem grande, certo? Votar, você pode votar em quem você quiser, para isso que a gente vive num país democrático. Agora, tentar romper a democracia já é um passo que a gente tem que entender. Então quem é que de fato participou da articulação? Então isso tem que ser investigado, no meu modo de ver.